Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí com mais um vídeo de promoções, de ofertas semanais no Xbox São jogos aí, né, a um preço bastante interessante no vídeo de hoje A partir de R$4,10 Claro que tem jogo mais caro que isso, mas também tem jogo a partir desse valor E nós temos aqui galera, 46 jogos em ofertas Hoje nós estamos no dia 3 de março, essas ofertas vão até o dia 6 E eu selecionei nesse vídeo, 46 do 188 que eu trouxe no vídeo passado Então se você quiser saber de mais jogo, como o vídeo ficou muito longo Eu sei que muita gente não assiste vídeo longo Eu acabei fazendo essa aqui, parte 2, né Uma extensão desse vídeo aqui, ó Mas se você quiser saber com mais detalhe de mais jogos Tá aqui, assistam esse vídeo Inclusive aqui a gente fala sobre os Games with Gold aí Do Minha Opinião e tudo mais, beleza? E se você quer um vídeo mais curtinho Esse aqui eu vou tentar ser o mais rápido possível O mais breve possível pra vocês As ofertas, como eu já disse aí, vão até o dia 6 de março São 46 jogos de Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X e S Tem gente falando que os jogos de 360 não entraram em promoção pelo console Xbox 360 Não sei se é um bug da loja do Xbox Ou o Xbox só disponibilizou os jogos na loja do Xbox One e não do 360 Não sei dizer pra vocês, beleza? O que aconteceu Mas no vídeo de hoje nós vamos trazer jogo para os 3 consoles da Microsoft aí pra vocês, ok? Vamos começar com jogos de Xbox One, então Nós temos aí o Alan Wake Remastered Aproveitem, hein? Vai só até o dia 6, ó Alan Wake Remastered por R$44,97, na minha opinião, vale a pena Temos o Assassin's Creed Legendary Collection por R$180,00 Mas você tem acesso a 6 jogos Assassin's Creed aí Nós temos o Assassin's Creed Odyssey e Origins Que dão a entrada, né? Na nova fase dos Assassin's Creed mais estilo RPG Nós temos o Rogue Remastered, o Black Flag, né? Que eram mais com aquela característica da geração passada E nós temos o Unity e também aqui o Syndicate Que começou a era do Xbox One do Assassin's Creed, beleza? Inclusive o Syndicate tá por R$26,98 só ele em oferta Se você quer esses jogos aí todos, né? Não tem nenhum, quer comprar todos de uma vez Tem um bundle aqui por R$180,00, ok? Temos aqui também o Batman Arkham Collection por R$37,50 Não posso deixar de recomendar Além do Batman Arkham Knight, que foi o último que lançou E todas as suas DLCs Vem também com o Batman Arkham City, né? Que é o segundo jogo da franquia E vem com o Batman Arkham Asylum, que é o primeiro jogo da franquia Se eu não estou enganado quando eu testei esses jogos lá no One Eles estavam com legendas em português E o Batman Arkham Asylum no 360 não tinha legendas em português Na versão do One parece que tem, se eu não estou enganado, beleza? R$37,50 tudo isso Temos o Bloodstained Ritual of the Night Por R$71,98 o jogo é muito, muito bom, galera Gosta de Metroidvania, esse jogo é obrigatório Esse é um dos meus, se não o meu favorito do gênero, beleza? Recomendo demais por esse preço Inclusive foi o preço que eu paguei, né? Com o dinheiro que eu recebi de um inscrito e amigo aqui do canal Meu amigo Jean, beleza? Temos aqui também o Borderlands 3 Ultimate Edition Quase não saiu o nome, hein? R$124,80 Um jogo que eu comprei em mídia física, mídia digital Então é óbvio que eu recomendo Eu gosto de Borderlands E essa versão é a versão mais completa Só pelo jogo em si já vale Mas o fato dele vir com todo o conteúdo extra Vale mais ainda, na minha opinião E tem aí o Borderlands 3 e todos os seus DLCs aí Inclusive os dois Season Pass do jogo Que eu acho incrível, né? Os caras lançaram dois Season Pass, cara Que sacanagem, né? Um Season Pass era pra englobar já todas as DLCs Mas enfim, a gente aceita esse tipo de prática Elas vão continuar acontecendo, né? Não é culpa tanto das desenvolvedoras, não Code vem em edição Deluxe aí por R$52,04, né? O Code vem em edição Deluxe Ele vem aí com o Season Pass Então ele vem, ele tende a vir aí Com o máximo de DLC importante possível E vem aqui com uma outra DLC Além do jogo base, beleza? Então tudo completinho pra vocês Tem até descriçãozinha aqui Pra você dar uma lidinha aí, ó Tá vendo? Jogaço aí da Bandai Nanko Já comprei, mas não tive tempo de jogar ainda, ok? Temos aqui o conjunto de jogos LEGOs, né? Ele vem com quatro jogos aí Então vale muito a pena Vem com LEGO DC Supervilões LEGO Batman 3 LEGO Movie 2 E o LEGO Movie 1 O LEGO Movie 2 tá em oferta por R$23,85 Eu gosto muito do LEGO Videogame Esse aqui eu joguei, né? O 1, achei fantástico Se eu não me engano, até me letei ele também Junto com os meus filhos lá R$39,90 Sai menos de R$10,00 cada jogo Temos aqui o Crimson Dragon Por R$7,25 Eu ouvi falar muito bem desse jogo Não joguei, não conheço Mas por R$7,21 Talvez vale a pena você dar uma chance, né? Temos o Dead Rising Apocalypse Edition Custando R$39,12 Ele vem com as principais DLCs de história Inclusive vem com todas as DLCs de história do jogo Que são a Operation Broken Eagle Anjo Caído A Causa em Ascensão Enfim O último agente Todas essas DLCs aí Possuem um modo história, tá? E são bem legais aí Se você jogar Além do jogo base, né? Vem o jogo completinho pra vocês aí Com o máximo de conteúdo, tá? R$39,12 Temos o Dead Rising 4 Por R$40,08 Eu gostei tanto do 3 quanto do 4 Mas muita gente não gostou do 4 Só o final que terminou em aberto Parece que ele vai ser complementado em DLC Inclusive eu tenho ele em mídia física Eu vou ver se eu instalo qualquer hora aí Pra poder jogar a DLC Que eu não fiz ainda a DLC do Frank, né? Foi bem corrido pra mim lá e tal Beleza? Temos aqui também o Dragon Ball Xenoverse Por R$15,67 Não conheço, não jogo Não gosto de Dragon Ball Por que ele tá aqui então? Porque eu sei que muita gente ama E não vê a hora desse jogo entrar em promoção E tá aí por R$15,67 É só jogar, meus amigos Temos o pacote familiar da EA Por R$14,90 Vem com 3 jogos Um jogo de quebra-cabeça One Revel Que é bem legal Lembrando, esses jogos estão todos no EA Play Estão no Xbox Game Pass Ultimate Se você tiver uma das duas assinaturas Você pode jogar Temos o Need for Speed Que eu nunca joguei também Mas dizem ser um jogo legal E tem o Plants vs. Zombie Garden Warfare 2 Que eu gosto Acho legal aí Pra quem gosta de jogar um multiplayerzinho É bem divertido Tudo isso por R$14,90 Acho que vale a pena Temos o Far Cry Pacote Antologia por R$137,48 E nesse pacote Vem Far Cry 3, 4, 5 e 6 Só o Far Cry 6 Já vale esse preço Esse valor já se justifica Mas se você não jogou os outros Far Cry Eles vêm junto aí E o Far Cry 6, galera Só ele em oferta aqui Tá mostrando pra gente Por R$83,98 Cara Preço tá bom, hein? Vale a pena Temos aqui também O Journey to the Savage Planet R$59,98 Jogo sensacional Tô amando jogar Esse jogo pra jogar em co-op, cara É hilário É insano É divertido Ele é um jogo engraçado Ele é um jogo divertido Ele é um jogo que você se vê horas jogando E parece que jogou por minutos Sabe aquele jogo que te pega? Eu amei Gosta de exploração espacial Tiroteio Ali não é tanto de tiro Mas é mais exploração Gosta de um jogo que te entretém Do começo ao fim Eu amei esse jogo Cara, sério Temos aqui a coleção Lego Marvel Por R$34,35 Ele vem com o Lego Marvel Avengers E o Lego Marvel Super Heroes 1 e 2 E as respectivas DLCs que tem aí nesses jogos Tá vendo? Então vem completinho pra vocês aí Três jogos por R$34,00 Pelo amor de Deus, né galera? Se gosta de Lego Só vai, meu querido Temos aqui o pacote Little Nightmares 1 e 2 Por R$68,97 Vem com o Little Nightmares Que só ele tá custando em promoção R$20,00 E suas DLCs Que também valem muito a pena Joguei completinho Gostei bastante E tem também o Little Nightmares 2 Tá, galera? Que também é um jogo fenomenal Só ele tá custando R$60,00 Aí quase, né? R$59,36 Eu recomendo demais Gosta daquele joguinho de terror Né? De puzzle e tal Bem legal Com ambientação bacana Sombria Esse jogo é obrigatório Esses dois jogos são sensacionais Tá num preço ótimo Recomendo sim Temos o Mafia 2 Definitive Edition Por R$18,74 Meu querido R$18,00 No Mafia 2 Pelo amor de Deus Já não comprou Não comprou ainda, rapaz O que você tá fazendo aqui? Vai comprar esse jogo agora Vale muito a pena, tá galera? Gosta de jogos de Mafia, mano? Vale a pena, tá? Eu recomendo demais Temos o Terra-Média Conjunto das Sombras Por R$52,35 Ele vem com a Sombras de Mordor Edição Jogo do Ano Que é completinho E o Shadow of War, né? O Sombras da Guerra aí Completinho também Com todas as DLCs Meu amigo Vai fundo Não espera não Já compra Haja cartão, hein? Comprar tudo que eu tô recomendando aqui Você vai ficar mais pobre R$52,35 aí Temos o Metal Gear Solid The Definitive Experience Por R$27,34 Vem tudo o que você quer Sobre essas duas versões, né? O Phantom Pain O Metal Gear Solid e Phantom Pain E aquele Metal Gear Que é um prólogo, né? O Ground Zeroes Tudo completinho Delicinha Pra quem quer viver Aventuras em Stealth No Metal Gear, beleza? R$27,34 Acho que vale a pena Temos o Mortal Kombat XL aí Por R$30,00, né? O Mortal Kombat X Com a edição mais completa Com todos os lutadores E tudo mais A versão completinha Meus queridos É só jogar R$30,00 aí Quer dizer, tem que comprar antes, né? Enfim Temos aqui em oferta Também o Mulaka, galera Que esse eu não cheguei a jogar Mas tá aí R$4,10 Achei que tá num preço legal Vale a pena dar uma olhadinha Numa gameplay Ou coisa do gênero E de repente Se gostar, comprar Por esse preço aí Vale a pena gastar Aquele restinho do Rewards Aí pra experimentar o jogo Temos o One Piece World Seeker Que eu tenho Mas não joguei ainda Inclusive tá bem mais barato Que eu paguei R$26,29 Tem o One Piece Burning Blood R$26,18 Tem o One Piece Spirit Warriors 4 Por R$39,42 Pra quem gosta de One Piece Tá aí Três jogos aí Que parecem ser legal Não joguei nenhum dos três, ok? Mas eu sei que a galera curte Por isso tá aqui Temos o pacote Prototype Biohazard Por R$53,70 Esse aqui vale muito a pena Eu gosto mais do dois Mas os dois são legaizinhos, tá? O um ele é bem datadinho já O dois ele tá mais Com uma jogabilidade melhor Na minha opinião Mas recomendo os dois Eles individualmente Estão custando R$35,97 Um R$41,70 O dois E nós temos aí os dois Num pacote só Por R$53,70 Temos o Quantum Break Por R$19,50 Tá no Game Pass Mas é um jogo Que vale a pena comprar Resident Evil Village Gold Edition Por R$137,40 É a versão que eu recomendo Tá, galera? Ele vem com todas as DLCs E o jogo base O jogo base também tá em oferta Dá uma olhadinha aí na loja Temos o Reconciled Edition Por R$78,61 Ele vem com o Resident Evil 2 e 3 Remake Lembrando que estão também em oferta Inclusive o Resident Evil 2 Tá custando R$41,80 Aí pra vocês, né? Então acho que vale a pena Esse pacote aqui Embora Não são os meus tipos de jogos Essa versão aqui, tá? Eu gosto mais do estilo Resident Evil 4 5 e 6 Mas pra galera que curte Tá aí Então em promoção R$78,61 Resident Evil 7 Gold Edition Que eu também ainda não joguei Preciso jogar R$66,88 Vem com todas as DLCs E mais o jogo base Só o jogo base aí Aliás, tô sem grana pra comprar com a DLC Compra a versão por R$36,60 Aqui do Resident Evil 7 Só a versão base sem DLC Mas se quiser ela completinha Tá aqui R$66,88 Temos o pacote triplo do Resident Evil Por R$103,76 Você vai ter acesso aí Aos Resident 4, 5 e 6 Que também estão em oferta aí Por R$62,68 Temos aqui Sunset Overdrive Edição Deluxe O jogo base Se eu não me engano Tá no Game Pass Tá no Game Pass Inclusive ele tá em oferta Por R$24,75 Mas essa versão Vem com todas as DLCs Então vale a pena pagar aí R$37,25 Esse eu zerei Bem legal Temos aqui o Titanfall 2 Edição Ultimate Que eu também já zerei R$17,85 Na minha opinião Vale a pena Tem uma história legal Gotham Knights Deluxe Aí por R$179,99 Esse aqui só roda No Xbox Series X e S E é um jogo que eu acho Que por esse preço Vale a pena Mas é a minha opinião Tem gente que não gostou do jogo Quando viu algumas análises e tal Eu gostei Recomendaria sim pagar esse preço Control Ultimate Edition No Xbox Series X e S A versão do Xbox Series X e S Por R$38,70 Vem com todo o conteúdo Ultimate Só que só para o Xbox Series X e S Temos o Toy Story 3 Agora falando de jogos Xbox 360 Galera Por R$24,50 Acho que é um jogo sensacional E vale o preço Temos o Star Wars The Force Unleashed 1 Por R$17,25 Na minha opinião Vale o preço Embora ele tá um pouquinho datado Mas ele é um bom jogo De hack and slash Do universo Star Wars Assim como Star Wars The Force Unleashed 2 Também é R$24,75 Eu até gosto mais desse Eu não zerei nessa minha conta atual Mas eu zerei lá atrás Quando lançou No meu outro console Enfim Na minha outra conta Mas pretendo rejogar Tanto o 1 quanto o 2 O 1 eu comecei a jogar Mas eu tinha muita coisa pra jogar Acabei dropando ali Pra jogar as outras coisas Mais atuais Enfim Temos aqui também O Split Second Um excelente jogo De corrida Muito bom Uma proposta diferenciada Bem legal R$17,25 Temos o Metal Gear Rising Revengers Pra quem gosta de jogo De hack and slash Difícil Esse é o jogo R$34,50 Um bom jogo Diga-se de passagem Temos o Call of Duty 2 Aí por R$34,50 Call of Duty 3 R$34,50 Call of Duty 4 Modern Warfare Por R$34,50 Bioshock Que eu recomendo demais Um baita jogo Pra quem gosta de jogos de FPS R$15,60 Bioshock 2 Esse aqui eu não joguei O 1 eu joguei O 2 ainda não Preciso jogar R$23,60 Um jogo muito bom Se ele for tão bom Quanto o primeiro É excelente O primeiro ele é muito bom Gostei demais E o Bioshock Infinity Também tá em promoção Também achei bem legal E temos o Binary Domain Por R$24,22 Dizem que é um jogo muito bom Comprei Mas não tive tempo de jogar ainda E temos o Alan Wake Do Xbox 360 Esse não tem legendas em português Mas você pode colocar O videogame em espanhol aí E você pode jogar Que vai entender de boa R$22,77 Esses são os 46 jogos Que eu reservei pra vocês Dessas ofertas Se quiser mais jogos Já sabe Vai lá no outro vídeo O link tá na descrição Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu E falou E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma